Boas pessoal, estou aqui com uma irritação, divertimento, nem sei. Com esta notícia que é, deputados procuram casa em Lisboa, pode servir de abra-olhos para a crise da habitação. Ah, pois é. Por exemplo, nós temos aí o deputado Jorge Pinto, do Livro, eleito pelo Círculo do Porto. Já reclamou, aliás, esta reportagem há cerca dele, que em Lisboa, perto da Assembleia, não encontra um T0, T0 é uma assolhada, abaixo dos 1.500 euros. E até está barato, porque tendo em vista os preços praticados naquela zona de Lisboa, está muito barato. Pode ser assim que os deputados da nação caiam na realidade e vejam mesmo a barbaridade dos preços da habitação em Lisboa. E daí a crise, porque eu tenho a sensação que a maior parte dos nossos deputados, que são do Porto, Vila Real, Beja, Évora, não têm a mínima noção dos preços das casas em Lisboa. E pode ser que assim abram os olhos, pode ser que assim se mexam, e pode ser que assim mudem as coisas. Casas para melhor, porque isto assim não vamos a lado nenhum. Isto é casas para inglês comprar, não português, ou para francês alugar. Até já logo amanhã, pá, e boa Páscoa. Adãozinho.